O grave acidente foi registrado na BR-476, quilômetro 262, região do Lajeadinho, em São Mateus do Sul, e deixou um óbito na manhã desta quarta-feira. Uma vítima foi levada com ferimentos, sem risco à vida para o pronto atendimento. Segundo informações preliminares, a batida envolveu três carretas. O trecho foi interrompido por conta de um incêndio em um dos caminhões de combustível. Entre os envolvidos, um caminhão de Pato Branco, da empresa Copa Móveis. A vítima fatal foi identificada como Galdino Dalla Costa, de 78 anos, morador de Francisco Beltrão. Galdino morreu carbonizado. A orientação é que os motoristas que estão indo sentido Curitiba façam o caminho por Palmeira, pois não há previsão de liberação do trecho do acidente. Legenda Adriana Zanotto